Quando a saudade é aberta o coração reclama A gente quer sempre estar perto, onde a gente ama Os meus dias são tão chatos sem poder te ver Parece até que o coração para de bater Eu fico só contando as horas pra estar contigo Eu sei que você também pensa em estar comigo Mas meu amor, estou chegando pra te encontrar E fazer meu coração parar de eu amar Eu vou ficar bem coladinho, coladinho em você É desse jeito que agora eu vou viver Eu vou ficar bem coladinho, coladinho em você É esse amor que faz meu coração bater Eu vou ficar bem coladinho, coladinho em você É desse jeito que agora eu vou viver Eu vou ficar bem coladinho, coladinho em você É esse amor que faz meu coração bater Eu vou ficar bem coladinho, coladinho em você É algo que sente coladinho, coladinho em você Quando a saudade é aberta o coração reclama A gente quer sempre estar perto, onde a gente ama Os meus dias são tão chatos sem poder te ver Parece até que o coração para de bater Eu vou ficar bem coladinho, coladinho em você Eu fico só contando as horas pra estar contigo Eu sei que você também pensa em estar comigo Eu sei que você também pensa em estar comigo Mas meu amor, estou chegando pra te encontrar E fazer meu coração parar E fazer meu coração parar de reclamar Eu vou ficar bem coladinho, coladinho em você É desse jeito que agora eu vou viver Eu vou ficar bem coladinho, coladinho em você É esse amor que faz meu coração bater Eu vou ficar bem coladinho, coladinho em você É desse jeito que agora eu vou viver Eu vou ficar bem coladinho, coladinho em você É esse amor que faz meu coração bater Coladinho em você, é desse jeito que agora eu vou viver Eu vou ficar bem coladinho, coladinho em você É esse amor que faz meu coração bater Eu vou ficar bem coladinho, coladinho em você É desse jeito que agora eu vou viver Eu vou ficar bem coladinho, coladinho em você É esse amor que faz meu coração bater